Fica mais fácil, tá? É o texto de Judas 1. Esse é o texto. Agora vamos estudar. E aos anjos que não guardaram o seu principal. Vamos lá. Então ele vai falar de poucos anjos que não guardaram. Veja bem, gente. Vamos pegar isso aqui. Guardar. Quando é que você guarda alguma coisa? Olha a pergunta que eu faço agora. Quando é que se guarda alguma coisa? Quando? Pare para pensar agora. Vamos ver a resposta que vocês vão me dar. Então eles não guardaram o quê? Não guardaram? Aqui. O que nós temos aqui? Nós temos um pronome o quê? Pronome possessivo. Principado. Principado. Aí vem a pergunta. O que é principado? Então eles não guardaram seu principado. O que é principado? Olha só. Vírgula. Mas, que é a conjunção poderão ativar de versativa. Mas, outro verbo. Ó. Guardaram. Mas, deixaram. O que eles deixaram? Ó, de novo. Pronome sua. Presta atenção. Sua própria. Ó. Então nós temos. Vamos lá. Analisar. Só para vocês verem que interessante. Eu gosto dessa análise aqui para vocês verem como que é legal isso aqui no português. Nós temos verbo guardar, verbo deixar. Guardar, deixar. Nós temos seu, sua. Seu, sua. Própria. Depois nós temos habitação. Como se a habitação está correlacionada a principado. Então, guardar, principado. Deixar, habitação. Só que essas duas questões, principado e habitação, são coisas pertinentes ao único ser. Então, só isso aqui, por isso que existe a vírgula aqui. Reservou na escuridão. Porque aí, quem reservou, entra um novo verbo aqui. Quem reservou, outro entra. Então, os anjos não guardaram, principado, deixaram a habitação. Tá? Então, eles deixaram a habitação. Aí vem a pergunta. Primeiro, o que é a principado? Segundo, habitação. Que habitação é essa? Estou vendo agora. Então, destrichar o versículo é uma coisa além de citado. Então, o que eu estou analisando? Questões verbais. Questões de pronomes possíveis. Questões de conjunções adversativas. Aí eu estou vendo uma vírgula entrando, um novo verbo. Reservou na escuridão. E em prisões eternas, até uma expressão de limite. Agora, quem tem uma expressão de limite. Até ao juízo. Daquele grande dia. Então, isso aqui é um grande destaque. Então, ele reserva, olha o que coloca. Prisões eternas. Aí a pergunta. Figura de linguagem. Prisões eternas. Como? Mas para que? Até. Então, quando é que eles sairão das prisões eternas? É uma expressão de limite. Se não existe um limite, olha a pergunta que eu faço agora. Gente, o que que é eterno? O que que é eterno? Depois eu volto aqui? Depois eu volto aqui em cima novamente. Uma pergunta que me bateu ali agora. O que é eterno? É eterno para aquilo que não tem nem início e nem fim. Ok? Beleza? Aí vem uma perguntinha. Olha só como essas coisas são simples. Se eu uso um vocábulo eterno, estou utilizando linguisticamente aqui, algo que não tem nem início e nem fim. Então, se a palavra é eterno, o que eu preciso colocar aqui? Que talvez, talvez não, a palavra eterno, a prisões eternas aqui, eu acho que não é uma palavra adequada para estar aqui no texto. Por quê? Por causa disso aqui, gente, olha. Vou colocar aqui. É eterno. Essa expressão aqui, olha. Até. Isso aqui, olha. Eu não colocaria. Por quê? E reservou na escuridão em prisões eternas até ao juízo. Está dizendo que essas prisões não serão eternas porque existe um juízo. Esse até é uma expressão de limite. Limite. Agora, como que eu, vamos se colocar limite em algo que é eterno? Entenderam o raciocínio agora? Principados. Aí você vai pegar principados. O que é o principado? Será que é o principado? É uma, olha só a pergunta. É uma classe hierárquica angelical. Principados. Deixa eu pegar esse texto aqui para ver como o cabo que ele vai me colocar aqui. Judas 1, 6. Diz assim, deixa eu ver. Amos de tus me tres santas. Real, então, arquen. Aqui, olha. Arquen. Ala apolipotas. To idio. O equeterion. Eis crisis megalis rameras. Desmois. Adiois. Ripots ofom. Eteriquen. Arquen. Arque. Seria a palavra para principados. Essa palavra arque. Tem a palavra arcanjo também. Arque e ângelos. Então, seria a principado, seria a chefe. O que mais? Alguém líder. Cabeça. Então, aos anjos que não guardaram o seu principado. Daí a minha pergunta. A pergunta que eu fiz. Será que esse principado é a sua classe herárquica? Será que alguns anjos não guardaram a sua posição? Será que não guardaram a sua patente? Aí vem outra pergunta. Será, então, que o verbo guardar o seu principado, será que alguém, então, tomou esse principado? Será que esses anjos deixaram sua própria habitação quando, no momento, que alguém roubou esse principado dele? Porque se guarda aquilo que pode ser o quê? Subtraindo. Ou não? Ou não? Quando é que você guarda alguma coisa? Quando fará uso dele, certo? Beleza? Quando você guarda alguma coisa? Quando tem utilidade? Tem utilidade? Beleza? Quando é que você guarda alguma coisa? Quando isso é passivo o quê? Passivo de ser elevado, roubado, furtado. Então, você guarda. Ou não? Ou não guarda? Você tem zero. Você tem cuidado. Então, aos anjos que não guardaram o seu principado, será que alguém levou esse principado, algo que era peculiar? Mas, aí ele contrasta o guardado principado com a habitação, mas deixaram sua própria habitação. Habitação, opa! Aí vem outra pergunta. Eles deixaram a sua própria habitação por vontade própria? Porque é que eles deixam, não é? Eles não foram forçados a deixar. Aí vem a pergunta. Ou será que eles foram forçados a deixar a sua habitação quando não guardaram o principado? Uma pergunta que eu também faço. Mas deixaram a sua própria habitação. reservou-o na escuridão. Ora, por que escuridão? E em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aí vem a pergunta. Juízo daquele grande dia. Aí vem a pergunta. Qual dia? Aí vem. E, novamente, de quem? Tá aí, gente. Também o que é analisar o reciclo? Isso aqui é só uma orientação de repetir e benêutico. Tem aqui, lógico, isso aqui depois você destrixa para trazer a explicação e a conclusão. Agora, lógico, eu não vou fazer isso aqui, porque eu vou fazer em esboço. Aí você vai pra lá no meu lindinho site e vai adquirir isso aqui em matigadinho. Eu só estou fazendo perguntas pra vocês verem que não adianta citar o reciclo quando não souber explicá-lo. Tem que existir explicação. Se não você não souber explicar, não cite.